Eu ordeno a retirada da minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo revelado ou não querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Reconheço, agradeço a tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora o meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e a mudança. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro em ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes como eu não precisam de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz. Sou saudável, meus músculos são fortes, minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de juventude. Minhas células renovam normalmente e ordenadamente, assim como os meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo o dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade, otimismo com todos que convivam. Obtenho sempre alegria no contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Obrigado, 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 obrigado. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Sou perfeito, sou saudável em corpo e consciência, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz, inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que peço. Acredito firmemente no poder da minha mente. Eu posso, eu sou, eu consigo, eu realizo. Assim é, assim seja, assim será. E assim está feito. Grata por você estar aqui e grata por unir o meu caminho ao seu. E onde ainda mais você ficará. Acredito firmemente no poder da minha mente. Tchau, tchau.